Em primeiro lugar, esse Brasil louco. Eu vejo na agência estatal de notícias um pesquisador dizendo que o crime aumentou no Brasil porque aumentou o número de presos. Quer dizer, quanto mais preso, mais crime. A recíproca seria verdadeira, quanto mais gente solta, menos crime. Mas se a gente olhar para o Rio de Janeiro, não é bem assim. Mas talvez a lei brasileira esteja levando isso a sério. Porque agora se descobriu o assassino da Argentina lá em Búzios. Os jornais argentinos estão mostrando que não dá mais para a Argentina ver as praias brasileiras. Ela foi morta esfaqueada. Encontraram nas mãos que ela se defendeu, as mãos cortadas. E o assassino estava condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, que depois virou semi-aberto. Prisão por estupro, por roubo. Tinha seis passagens na polícia. E, de novo, lá no Rio, outro dia a gente viu isso. O moço que foi lá para um show no Rio de Janeiro foi esfaqueado na praia por um sujeito que recém tinha sido liberado na tal audiência de custódia. E era contumaz assaltante. Pega o noticiário de hoje. Está cheio de notícias de invasão de propriedade. Invasão assim. Olha, vai embora. A gente está ocupando. E o gado? Não, o gado fica. Depois a gente vê o que vai fazer com o gado. O sujeito briga com o dono da loja, quebra a loja toda, quebra a quebra de loja toda hora. Até a tentativa de quebrar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Parece que está, assim, uma loucura total. Aí, Rio de Janeiro, voluntários de Copacabana, aguentam mais os assaltos, assaltos, ataques aos adolescentes que estão na rua. Aí começam a se preparar para se defender dos assaltos. Aí são denunciados. A mídia diz que não, eles não podem fazer isso. Gente, mídia, olha, leia o Código Penal. O Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão no flagrante delito. E aí é o que acontece. É velho oeste. As pessoas acabam se armando para se defender porque veem que o Estado é incompetente. Vamos parar de Estado. Estado é uma abstração. Incompetente é aquele que administra o Estado. São aqueles que os agentes do Estado estão demonstrando incompetência. Porque se nós não temos segurança pública, não é o Estado. O Estado é uma abstração. O Estado corpóreo são as pessoas que integram o Estado, que comandam o Estado, que dão as ordens, que planejam. Então, se não funciona, se tem déficit aumentando cada vez mais, a balança comercial está ótima. Claro, os brasileiros do agro estão suando dia e noite e exportando. Não é o Estado que está plantando. Aliás, o Estado parece que não gosta muito de quem planta. E aí o Estado ainda restringe. Olha, as pessoas queriam se armar. Não, não dá. Restrição. Decreto do presidente para restringir a compra de arma, o registro de arma. E aí o partido que é eleito com uma outra ideia, trai as pessoas. Aliás, não é só o partido, são muitos. Se a gente olhar o resultado do primeiro turno que elegeu deputados e senadores, a gente vai ver que o resultado nas votações é diferente. Se elegeu quase 70% de deputados de centro-direita e de ideias liberais na economia e conservadoras nos costumes, depois vai vendo a votação, não dá isso. Quer ver aqui o PL? Um deputado PL do Rio Grande do Sul, o Sanderson, fez um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do Lula que restringe armas. Está lá o projeto, porque o poder legislativo é o mais poderoso que existe. É o que está escrito na Constituição. É o primeiro dos poderes. É o poder do povo que vem direto do povo, pelo voto do povo. E aí o decreto está lá. Vamos dar urgência, urgentíssima nesse decreto, para votar logo. Aí o deputado também do PL, Rio de Janeiro, Antineu Cortes, propôs urgência. A urgência foi votada a noite passada. Dos 513 deputados, estavam presentes 416. Seriam necessários 257 votos. Faltaram três. Ficou 254 votos. E aí o PL, que é a maior bancada, seis ausentes, dois se abstiveram e dois foram contra. Será que os eleitores deles estão concordando com isso? Essa é a história da democracia. Democracia só vale quando os mandatários têm medo dos mandantes. respeitam os mandantes, mas eles não têm medo. Quando os servidores do público servem o público e respeitam o público, porque o público paga para isso e o público é a origem do poder. Isso é democracia. Se não for assim, não é. É um arremedo. É um engano. Bom, vamos falar logo da fronteira norte. Eu vejo aí, eu acho estranho. Eu peguei o mapa e fiz as contas. Tem mais ou menos 500 quilômetros de fronteira seca, fronteira terrestre, entre Venezuela e Guiana. Será que nenhuma tem passagem? Que tem que passar pelo Brasil, como estão contando aí? Não acredito. Vou investigar mais, mas não acredito. São 500 quilômetros. É Brasília, Uberaba, Uberlândia. É muito território. Tem florestas e desfiladeiros. Desculpa. Ou atravessa o Brasil ou vai por mar. Eu duvido. Ainda vou investigar mais, porque eu estou pesquisando o mapa rodoviário da região. Deve ter um monte de posto aduaneiro com passagem entre Venezuela e Guiana. Passagem terrestre. Aviões americanos deram uma voltinha por lá. Disseram que estão fazendo exercício com a Força Aérea Guiana. É um aviso para o Maduro. Atenção, olha, o Sukhoi de vocês aí não é páreo para os nossos últimos caças. Eu falei para vocês aqui, puxa, o Maduro pode fazer a mesma coisa, cair no mesmo destino do Galtieri, que invadiu as Malvinas para unir o povo. Aí caiu o Galtieri, caiu a ditadura militar. Não é só o Galtieri. O Maduro está imitando também, os da minha idade lembram muito bem, do Marcos Pérez Jiménez. Em 1958, o ditador venezuelano disse vou invadir a Guiana. Igualzinho. Vou invadir a Guiana. Foi derrubado antes. Porque ele não queria saber de guerra por lá. Só queria contar isso para vocês, porque agora, sexta-feira, está no Conselho de Segurança da ONU o assunto, a pedido do presidente da Guiana. Aliás, antes de Maduro, o Chávez botou a oitava estrela na bandeira da Venezuela. Esse aqui, a oitava estrela, foi em 2006. E eu fico ainda me perguntando, e o nosso presidente, que tem o poder de falar com o Maduro, que tem crédito com o Maduro, e que tem a responsabilidade de demover o Maduro, e a oportunidade de aparecer como pacificador vai acabar que os americanos aqui vão pacificar.